A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, Cid. Vamos, Christian. Vai, Christian. Pode. Puxa, puxa. Boa. Fecha. Boa, tá nossa! Não solta a posição. Agora pega aí. Demorou. Isso. Boa. Boa. Boa, Cristian. Vamos pegar. Boa. Boa. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Eles todos rascam, gente. Não rascam. Boa. Vai, né? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, não para. Vai, Cristian. Boa. Não para. Raspa pra cá, raspa pra cá. Vai, 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 vai. Boa. Boa. Cristian Matinho. Boa. Boa. Obrigado. 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 Obrigado.